Ok, suca. A suca pergunta o seguinte. Para pintar uma flor, o que vem primeiro? A luz ou a sombra? Na verdade, suca, pintar flor é igual pintar qualquer coisa. Paisagem, etc. Imagina como foi colocada a paisagem aí. As pinceladas de luz, sombra. Eu vou falar uma coisa. Quando você for pintar qualquer flor, qualquer coisa nesse sentido, primeiro vai depender que técnica que você quer. Você quer pintar o que é o hiperrealismo? Se for o hiperrealismo, a forma de pincelada é diferenciada. Você pode colocar as cores separadas. Eu vou para uma pétala. Você pode, primeiro, analisar aquela pétala, como que o jogo de cor, de luz e sombra está nela. Você pode, tanto, trabalhar separadamente todos os tons e depois mesclá-los. Esperar secar. e vir com a veladura para harmonizar algum ponto que você não gostou e com um brilho, se tiver brilho, ou uma luz intensa depois. Tá? Luzes e brilhos, essas questões, seria por último. Tá? Então, está respondido essa pergunta? Tchau, 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 tchau.